A falta ali, né? Eu tava indo pra fazer a barreirinha ali, pra atrapalhar o adversário. E aí o Victor Bueno na hora que foi bater, ele falou, corre pro rebote. Eu fui lá e fiz o que ele pediu, a bola pegou na trave, sobrou pra mim. Tava na hora, graças a Deus, glória a Deus, a gente conseguiu encaixar bem, de cabelo. Meu gol é de cabelo, não é de cabeça. Cara, eu sei que foi o Ricardo que deu o passe, sobrou ali a promoção, né? O zagueiro furou, eu só pude empurrar pra dentro do gol. É isso aí. É muito importante pelo gol, pela vitória, vitória importante dentro de casa. Precisávamos disso. E agora é... Gostei muito dos companheiros, eu compro o carro. Acho que é a minha família, meus companheiros. Eu acho que... Pessoas que vivem ao meu redor ali. Sabem o quanto eu luto, o quanto eu sou feliz aqui no Santos. Sempre fazendo algo na minha vida é muito especial. Tava em齢iza, aparece no seu que tá pagando com um производto enquadro. Capibão. É Peixes. É Santo. Boa sorte na seleção, Gabigol Gabigol